Presidente República José Ramo Zorta Ateten, delegação nebe acompanha viagem presidente, inclui jornalista, nebe presidente Magde Cidiracic, tamba menos orçamento. Presidente República José Ramo Zorta ato questão nebe jornalista, bahina remata, visita estado, bahoria do sul, nomocinha pura, e aeroporto Nicola Lobato, segunda nebe. Presidente Ateten, tamba menos orçamento, tamba menos se festar o desiderete medieval no actuir, vai visita a lo mostrata samba jornalista nebe destaca e apalácio presidente. Presidente Ateten. Presidente Ateten. Presidente Ateten. Presidente Ateten. Se lori, tambaça la lori. Emerenciana Pinto, STL News.